Report PDF A próxima aplicação que veremos será a aplicação de Report PDF. Ela é mais usada quando o desenvolvedor precisa criar notas fiscais. Criaremos então a nossa nota fiscal. Tabela de pedido. Criar aplicação. A primeira coisa que faremos será iniciar o PDF pelo filtro, porque o Scriptcase gerará uma página de PDF para cada registro filtrado pela instrução SQL. Como temos quase 900 registros, filtraremos para evitar criar um PDF de 900 páginas toda vez que executarmos a aplicação. Executaremos a nossa aplicação para vermos o Report PDF, rodando com as configurações padrões. Procuraremos o ID de pedido número 10254 e, quando pressionarmos o botão Procurar, o Scriptcase nos mostrará um PDF em branco com tudo o que foi filtrado pela instrução SQL. De volta ao Scriptcase, editaremos agora o SQL do nosso PDF para que sejam exibidos apenas os dados pertinentes na nota fiscal. Removeremos o ID do empregado. O frete e preço do pedido serão exibidos e removeremos o resto dos campos. Não podemos nos esquecer de tirar a vírgula do último registro da instrução SQL. Só restaram cinco campos na nossa instrução. Agora, dentro das configurações, faremos Upload de uma imagem de fundo. Selecionaremos uma imagem que já foi carregada no Scriptcase, Público, Conta.jpg. Informaremos a largura e altura para 210 e 297. Agora, quando executarmos nossa aplicação e filtrarmos pelo ID do pedido número 10254, veremos que já temos nossa imagem de exibição sendo exibida corretamente, junto com todos os campos importantes para nossa nota fiscal. Configuraremos agora a posição dos campos no PDF. A exibição dos campos podem ser modificadas usando o conceito de plano cartesiano. O conceito de coordenadas X e Y. Então, no menu Layout, Interface, mudaremos a posição dos nossos campos. Vamos avançar o vídeo um pouco. Aqui está todos os campos devidamente configurados. Executaremos mais uma vez a aplicação de PDF e filtraremos pelo ID de pedido número 10254. Podemos ver que os campos já estão nos lugares corretos. Porém, ainda existem algumas coisas para ajustar, como criar o lookup no campo funcionário. Não queremos ver o número e sim o nome. Também temos que adicionar os itens do pedido e não podemos esquecer do total geral do pedido. Criaremos o lookup, menu Campos, ID Empregado. Mudaremos a exibição para automático. Botão Criar Seleção. Tabela de funcionários. Em seguida, o primeiro nome em vez do sobrenome. A próxima etapa será criar um novo campo. E este tipo de campo só existe na aplicação PDF. Apenas um campo do tipo Subselect. Chamaremos o campo de itens. Botão Criar. Este campo receberá o resultado de uma instrução SQL. Criaremos então essa instrução SQL. Uma vez que queremos ver os detalhes, usaremos a tabela de detalhes do pedido. A conexão será a única disponível. Como podemos ver, o Scriptcase criou a instrução SQL automaticamente, recuperando todos os campos da tabela selecionada. Removeremos alguns desses campos. Tirarei o primeiro e o segundo campo junto com o campo Desconto. Adicionaremos agora uma cláusula WHERE para que a instrução SQL mostre apenas os detalhes do pedido selecionado. Então, digitaremos WHERE, o ID pedido na base de dados igual a pedido ID, no Scriptcase. Em outras palavras, o Scriptcase só irá mostrar na nota fiscal os detalhes do pedido carregado na aplicação PDF. No menu Interface da nossa aplicação PDF, veremos os novos campos que foram filtrados pela instrução SQL. E agora temos que informar onde queremos ver esses campos na nossa nota fiscal. Iremos mais uma vez avançar um pouco o vídeo. Como podemos ver, os quatro novos campos tiveram sua posição Y definida como 100. Isso significa que eles estarão na mesma linha na nota fiscal. Quando executamos o PDF e o filtramos pelo ID do pedido número 10254, veremos o nome do funcionário sendo exibido e também podemos ver os detalhes deste pedido, o que nos mostra mais alguns detalhes para ajustar. Precisamos fazer um look-up no ID do produto para que seja exibido seu nome ao invés do número. Temos que definir o preço com apenas duas casas decimais ao invés de quatro. E precisamos fazer com que a distância entre os produtos fique mais próxima e claro que não podemos esquecer de criar o nosso total geral para a nota fiscal. No menu Campos, nos itens ID do produto, criaremos um look-up de consulta, automático, criar select. Usaremos a tabela de produtos e o que será mostrado será o nome do produto. Dentro do campo de preço unitário, iremos alterar a precisão decimal deste campo para dois em vez de quatro e finalmente criaremos um novo campo. Apenas um. Do tipo de moeda porque o frete e o preço do pedido são do tipo moeda. O chamaremos de total. Botão Criar. No evento On Record, digitaremos o código que foi utilizado na aplicação Consulta. O campo total irá receber a soma do campo frete e do campo preço do pedido. Antes de executá-la, precisamos ir à interface apenas para definir o local onde este novo campo será exibido. O definiremos como 180 e 240. Agora, dentro do menu Codificação, veremos que o Scriptcase usa algumas macros para imprimir os campos no PDF. Podemos reparar que esta é a parte onde o Scriptcase imprime os detalhes do pedido. E no final deste código, veremos que temos um comando para imprimir um espaço em branco. Vamos reduzi-lo de 20 para 10, de modo que a distância entre os detalhes será menor. Agora, executaremos a aplicação e veremos a nossa nota fiscal pronta. Vamos procurar o número do ID, 10254, pela última vez, e então veremos que temos o nome do produto em vez do ID, o preço com apenas duas casas decimais, e aqui temos o total geral para esta nota fiscal.